Olá gente, meu nome é Rodrigo Marrone, eu sou o coach e estou aqui hoje para falar sobre um assunto, na verdade aqui eu vou falar sobre duas frases, tá? Uma frase do Roberto Chinachique que diz o seguinte Na vida ou você busca elogio ou você busca orientação e a segunda frase, eu não sei de quem é, mas é uma frase muito boa que diz o seguinte Se você está numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente, levante dessa mesa e troque Vamos começar falando da frase do Chinachique, tá? O Chinachique é um super palestrante, um super escritor, um médico, um neurocirurgião já fez muita coisa na vida, um dos milionários do Brasil, tá? Já ajudou muita gente E hoje ele estava comentando que ele cobra 100 mil para ler um livro de alguém Ou seja, a pessoa escreve um livro, passa para ele, ele cobra 100 mil e diz o que a pessoa pode mudar Não vem o caso se o valor é baixo ou alto, porque um livro é um lançamento para uma carreira então não dá para avaliar isso, mas a questão é o quê? Se você pagou 100 mil para um profissional ler o seu livro, você não quer elogio Elogio você daria para a tua mãe, para a tua namorada, para o teu vizinho ler o livro Tu quer orientação, tu quer saber de verdade o que tem que fazer Então se tu pagou esse valor para um profissional desse nível, tu deveria ouvir Se ele falar que está tudo errado, deveria fazer tudo de novo, ok, faça Lembrando que ele já passou por isso, tá? Isso é mais importante Quem te orienta já passou por isso Se alguém que está te orientando não passou por isso, essa pessoa não merece te orientar Mas aí é uma questão pessoal tua Então entenda isso, quando a pessoa quer te orientar, ela já passou por aquilo Ela já viveu aquilo, ela sabe onde é que estão os problemas, ela sabe onde é que estão os erros Se ela comenta para te fazer tal coisa e não fazer tal coisa, faça, vai por ela Porque senão tu iria sozinho e aí tu pagaria pelo preço das coisas que tu quer fazer sozinho Mas o caso aqui é se tu escolheu alguém para ser teu mentor para te ajudar Ouça a pessoa, vá atrás dela, siga os conselhos dela, tá? Isso é de verdade E eu noto que as pessoas estão esperando o momento certo para irem além Não, quando eu chegar no corpo dos meus sonhos eu vou arranjar uma namorada Não, quando eu conseguir ganhar 5 mil por mês eu vou ser feliz Quando eu comprar o meu apartamento em tal lugar, aí sim eu vou ser feliz Quando eu conseguir, sei lá, o carro que eu quero, daí sim eu vou ser um executivo bem sucedido Quando eu receber a promoção eu vou trabalhar diferente Gente, a vida funciona diferente Primeiro tu dá, depois tu recebe Se tu for um gari, seja o melhor gari que existe no planeta Se tu for um pedreiro, seja o melhor pedreiro que existe no planeta Se tu for, sei lá, um auxiliador de fotocópia, seja o melhor auxiliador de fotocópia que existe no planeta Não fica pensando, não, quando eu virar gerente, daí eu vou ser bom Não vai, é hábito Quem é bom é bom em todo lugar Quem tem energia para trabalhar tem energia para estar com a namorada Desde que gosta dos dois, é claro Quem tem energia para brincar com o filho tem energia para trabalhar Não é assim, não O trabalho eu sou o máximo e em casa eu não quero fazer nada Um dos dois, você não gosta, você não seria assim Então pensar de verdade nisso, tá? Se você buscou orientação, busca orientação Não queira elogio, se possível fala para o pessoal, olha só Eu sei o que eu sou bom, tá? Então não fala isso, fala do que eu sou ruim Para economizar tempo, a pessoa não vai ficar falando Nossa, como tu tá bonito, esquece isso Isso tu já sabe Isso tu entra no Facebook, tu posta uma foto tua, as pessoas falam Agora e a orientação? Quem é que vai te dar orientação? Quem é que vai dizer onde é que tu tá errado? Quem é que tu aceita que diga que tu tá errado? Isso é muito importante, tá? Eu vejo casais que às vezes o homem ou a mulher fala para o outro Olha, acho que tu tá errando nisso E a pessoa não ouve Daí quando vem falar comigo, um cliente de coach, por exemplo E aí eu falo, nossa, mas a minha namorada vai falar a mesma coisa Então primeiro vê quem é que tu aceita te orientar E receba as orientações, tá? Se tu procura essa pessoa, receba as orientações dessa pessoa Alguma coisa de bom ela vai te passar Siga Se der errado, siga Depois você vai descobrir Mas tenha certeza que se ela quer que tu evolua Ela não vai dizer nada ao contrário Pode ser que ela queira uma meta muito alta para ti Mas vai atrás primeiro Não fica dizendo que é alta Primeiro vai atrás, depois tu descobre Se ela mandou tu correr 100km Só consegue 80, ok 80 é melhor do que nada Então começa Daqui a 2, 5, 10 dias Vai estar correndo os quilômetros que ela pediu E vale para tudo, tá? Para a dieta Ouça, tá? Eu já tive bons treinadores E bons coaches de treinamento E eu seguia Eu não questionava Seguia Mas eu acho errado fazer isso Segue Se ele te orientou Ele já orientou um monte de gente Ele sabe o que ele está fazendo Se fosse para fazer sozinho Tu faria sozinho E não contava com ele Então eu peço de verdade isso, tá? Se vocês hoje não têm orientação Busquem orientação Se vocês estão em um lugar Se vocês são uma pessoa mais inteligente Busquem alguém melhor que vocês Busquem alguém para orientar vocês E se vocês hoje Querem elogio Fala com a mãe Fala com a namorada Fala com o filho, tá? Mas se tu quer realmente orientação Fala com o profissional Que ele vai estar te ajudando, tá gente? E não importa como ele te cobre, tá? A vida vai ser muito pior Eu sempre falo isso Não é uma visão pessimista É uma visão realista, tá? A vida não permita que tu erre A vida não permite Que tu fique acordando tarde Todos os dias Para poder ter sucesso A vida não vai permitir Com que tu Consiga errar com o teu casamento Com que tu consiga errar com o teu filho Tu vai ter uma segunda chance Mas não é mais a primeira E vai ser diferente Tu não vai gostar Tá? Então se eu puder assinar uma dica Para você seria essa hoje Busque orientação e não elogio Isso vai mudar a tua vida Em todos os sentidos, tá? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!